Olá pessoal, teve quebra power Brasil e Brenda e Carol acabaram se estressando e Carol foi pra cima de Brenda, pessoal. A Brenda também não ficou pra trás e peitou a Carol e as duas acabaram discutindo e rolou muita ofensa nessa quebra power Brasil. A Brenda acusou a Carol de ter empurrado ela e disse várias vezes que ela empurrou e que isso não poderia acontecer no jogo. A Carol disse que lá ela não vai fazer isso jamais com a Brenda, que ela tá tentando fazer isso pra tentar causar uma expulsão do casal Carol e Munsunzinho. Mas a Carol deixou bem claro que lá fora ela vai sim empurrar a Brenda. Ela acabou ameaçando a Brenda e a Brenda disse que não tem medo nenhum dela, que não adianta ela ficar fazendo ameaças, que ela não tem medo nenhum e que se precisar elas vão se peitar lá fora, pessoal. Foi um barraco daqueles, até o Edbala e o Cartolouco, que não tem nada a ver com a treta, acabou entrando também. Carol disse que quando ela estiver fora desse reality, ela vai arrebentar a Brenda. Ela disse que não vê a hora de chegar esse momento dela poder fazer o que ela quiser com a Brenda aqui fora. Lá dentro, né pessoal, tem regras e se tiver agressão de uma das partes, elas podem ser expulsas. E acredito que pode ser que Carol seja expulsa se for confirmado mesmo que ela empurrou a Brenda no momento da discussão. Pois no momento que a pessoa tá muito irritada, ela acaba ficando cega e não vendo nada. E qualquer reladinha ali pode ser sim uma agressão. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Se gostou, se inscreva no nosso canal.